Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um videozinho, nossa querida White Diamond Jaú, episódio número 80. Eu tava indo gravar um episódio de magenta quando, quem? Juliano soltou essa pedrada. Acabou de sair, tá fresquinho, igual aquele pãozinho que acabou de sair, ó, 7 da manhã, aquela fuga meio afornada, ó, quentinho, quentinho. Então, vambora. Não esquece de deixar aquele likezão, daquele apoio, e também, claro, agradecer a vocês aqui, os membros do canal, que ajudam a manter o canal de pé. Lembrando que tudo no canal aparece aqui embaixo na descrição, tá bom? E a parte do tier Lua Superior aparece aqui nos vídeos, tá? Como tem toda essa rapaz aqui daquele apoio enorme. E que lá também não pode deixar de falar do Vitão e do Yuri, que tem um salve especial, que são nossos planetas aqui. E um salve mais pesado pra Luísa, nossa estrela aqui do canal. Muita hora pra esse apoio incrível. Agora eu já fiquei muito mais elongas, famoso pau no gato, bora lá. Que eu tava com saudade do White Diamond já, e fazia 11 dias, quase que a gente assistiu o último episódio, então. Agora Cartoon, trazendo um episódio bissemanal da White Diamond. Bissemanal. Onde Steven nasceu, filho da Diamante Branco, não da Rose. Tá gravando? Ou melhor, da Rose. Aqui tem um resumão completo da história e também, todos os episódios na ordem, caso você precise. Hoje, iremos terminar o capítulo iniciado com uma discussão bem tensa entre Steven e Ametista, e que vai se intensificar ainda mais agora. Ah, quem lembra? Pelo anterior, a Ametista vacilou, hein? E, na minha opinião, ela falou umas grosserias que não precisava. Do Lars. Do Lars. Ainda com a parte 1 do capítulo Falcone, que terminaram hoje. Steven ficou matutando por horas e se devia perguntar a Connie o que estava acontecendo ou não. Escolhendo dar uma caminhada nesse dia nublado e frio, pra espairecer com o seu corpo. Se encontrando com a Ametista, assistindo a Jasper fazer os nadas dela, mas todo o diálogo acaba desandando para várias críticas pessoais da Ametista em relação a como o Steven usa seus poderes e como ele está agindo como um diamante arrogante e como o antigo Eugênio. E ele nem está, tá ligado? Tipo, tudo bem. Eu não concordo também com ele transformar a Jasper num... Que nem o... Nossa, fugiu o nome, mano. Problema com nomes, velho. Que nem o Oracanilista, tipo... Que, ah, não. Transformou ela num cachorrinho. Porra, eu não gosto disso também. Mas, tipo assim, se ele não controlasse a Jasper, às vezes ele já tinha derrubado umas 40 jeans nesse processo aí. Tinha empufado a Ametista. Tinha empufado a... A Seaglés. Solta a Ametista aí. Solta... Não, solta a Jasper aí. Pra você ver o que a Jasper vai fazer com a sua cabeça, Ametista. Ah. Diamante branco. Isso deixa o Steven profundamente... Juliano. Porque só pensou que estava fazendo o melhor pra proteção... Seguridade econômica muito grande, filho. Mas talvez ela esteja certa. Logo se arrependendo das merdas que ela falou pro coitado do menino. Nas melhores teorias de vocês, essa última semana foi bem quente, por mais que a parte 1 do episódio Fall Play não tenha sido lá essas coisas. Teorizam que eventualmente o Corvo pode acabar morrendo ou se ferindo gravemente e, quando Steven tentar salvá-lo com seus poderes, ele assuma uma cor branca e seja controlado pela diamante branco mesmo. A consciência dela, que ainda vive no subconsciente do Steven e poderia começar a se comunicar com ele através do seu Corvo. Diamante branco sim poderia ter o poder. Eu gosto da ideia do Corvo morrer. Talvez ele ia ressuscitar o Corvo lá, a ressuscitação do Ler... Do Lars? Nossa, meu best travou. Oh! Ei! Oh! Gente, meu best estava travado, estava tudo bem. Mas, como eu estou falando, eu gosto da ideia do Corvo talvez morrer e voltar como White Corvo, né? É, para os poderes do Steven, talvez interessante, um pouco da pegada do Lars Rosa, né? Mas, controlado pela diamante branco, acho que não. Apenas de controlar Jens. Mas, como Steven é meio humano, talvez esse poder de controle mental se estenda a seres orgânicos também. Sobre a possibilidade gritante da Connie se mudar para longe, levantaram a possibilidade dela ganhar o apito transporte que Greg usa no episódio O Hóspede. O que seria uma saída perfeita. Ela, humana, podendo usar transportadores à vontade. Mas, claro que teria de haver um transportador Jens minimamente próximo... Caraca, eu não lembro desse episódio, você acredita? Acham muito que Steven pode entrar em outra crise depressiva após essa discussão com a menina. Isso provável. Grande chances! E ele passou dias sem querer sair da cama, até a Rosie lá buscar ele. A Metista só teria comprado tanto o lado da Ciglés nessa briga, por elas serem muito parecidas. E Matista provavelmente se vê muito na Ciglés quando era mais jovem. E em mais uma possível arma para Cid, foram bem longe agora e apostaram numa katana de vidro por serem altamente importantes e frágeis como o vidro. Vamos descobrir agora qual dessas teorias se concretiza na parte 2 do capítulo Fall Play, o jogo sujo. O que está sendo um péssimo dia para o pobrecito do nosso unicórnio, Chifruta. Chore, Steven, chora. Ai, olha, eu não me sinto realmente dessa forma. Ei, espera! Ai, a Metista é fruta! Eu não entendo. Eu pensei que a Metista entendia o quão eu não queria... Ai, o que eu deveria ter feito então? Deixar a Jasper correr livremente por aí destruindo tudo que as Jens estão consertando? A Rose me pediu para usar meus poderes para parar a Drusa. Se eu não tivesse descoberto como controlar esse poder, todos nós estaríamos mortos. Ai, mas então tudo de novo. Talvez eu tenha sido um pouco duro demais com a Cid. Eu disse que a deixaria treinar e lutar, mas eu ainda não consigo me permitir deixar ela correr nenhum tipo de perigo real. É coruja, né? Ela não parece ligar muito até agora, mas ela provavelmente vai acabar ficando zangada comigo de novo. Eu só... eu não quero que ela se torne uma dessas pessoas que acha que pode resolver qualquer problema sendo barulhenta ou violenta. E mesmo que ela não seja realmente uma criança, ela ainda é jovem. E eu... É, ela é imatura, imatura. Tudo bem, não tem esse conceito de criança para as Jens, mas com certeza ela é uma de imatura, ainda está conhecendo a vida, né? Mas, na verdade, eu sou muito velho. Eu quero dizer, tecnicamente eu deveria ser a de mais velha daqui, não é? Então, é mesmo tão ruim assim que eu esteja fazendo tudo o que eu posso para proteger todas elas? Eu não deveria ser capaz de fazer o que as outras não conseguem? Será que eu estou agindo como uma diamante? Por favor, por favor, nessa UQ o Steven vira um ditador intergaláctico, todo mundo tem que derrubar o Steven. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Zoeira, zoeira. Vocês não querem o Steven vira entregue. O Steven tá escorrendo, filho. Certo e errado, verdade, sim. Mas também, às vezes, as pessoas precisam de um encorajamento, de um porrãozinho. Não é errado querer ajudar desse jeito, tá ligado? Só é errado você exatamente pressionar a pessoa, né? Talvez ela esteja com medo de falar. Talvez com medo de mim. Calma, gente. Nossa, acho que o Lars tá... Tava fazendo o famoso pegando emprestado sem devolução. Pergunta. Aham, sei. Você tá aqui pra roubar rolos de moedas? Nossa, tá pegando dinheiro mesmo. E daí? Você por acaso é um tira? Isso não é nada da sua conta. Olha, se você realmente precisa de dinheiro, não sou eu quem vai parar você. Não é como se alguém estivesse precisando disso. O que me preocupa é que Beat City ainda não é segura. Você nem deveria estar aqui. Ai, tá bom, senhor. Monitor do Corredor. São palavras bem hipócritas vendas de alguém que também está aqui. Se eu não posso, você também não pode, ô cara de unicórnio. Diferente de você, Lars, eu estou envolvido nos esforços pra reconstruir esse lugar pra aí sim as pessoas poderem voltar assim que possível. Uh, tá esperando o quê? Um parabéns? Vai lá se divertir na praia com aquele seu bando de amigas estranhas. Ai, tá bom. Faz o que você quiser. Só que no seu lugar eu teria cuidado com o frigorífico. Peraí, como é que é? Eu ouvi dizer que a porta dele é bem difícil de abrir no caso de uma emergência. Especialmente se a cidade estiver sendo evacuada e ninguém possa vir te salvar. Você tá me ameaçando? Caralho! Porque ele ficou preso no frigorífico, né? Nossa, muito foda, filha. Só se você considerar estar preso em um frigorífico sem ninguém por perto uma ameaça. É sério que você quer falar disso agora? Sério mesmo? Não é minha culpa eu não estar prestando atenção em você quando a inundação começou. O que você esperava que eu fizesse? Arriscasse a minha vida ou algo assim? Eu nunca disse nada disso. Só pensei que um... E se eu feliz que você sobreviveu, teria sido muito bem-vindo da sua parte. Mas você está certo. Eu não tenho direito nenhum de pedir que você arriscasse sua vida. E eu nunca pedi isso. Eu nem sequer contei pra alguém que você me deixou lá pra morrer. Caralho, pesado. Eu não fiz nada que vá respingar em você ou manchar sua preciosa reputação. Porque é isso que realmente importa pra você. Não é, Lars? Você nunca se importa em como as suas ações afetam as outras pessoas. A sua única preocupação real... Come a mente dele. O Buck, ou a Jenny, ou o creme azedo, ou até a sede vão pensar se descobrirem o quão não legal você é. Você é uma piada. Você sabe disso, não é? Você é uma enorme piada. É, deve ser tão triste pra você, Lars. Ao menos as pessoas gostam de piadas. Puta, meteu essa banca toda e agora desabou, né, Steven? Eu realmente estou agindo como ela. Depois de um discurso desse... Mas foi foda, hein? Nem eu posso mais te defender. E esse bagulho da piada não é referência ao episódio piloto do Steven? Não tem um bagulho assim? Muito diamante e buraco da sua parte esculacharam o Lars apontando os principais defeitos da cabecinha dele colocando no lugar dele. E que Lars ladrãozinho isso, né? Eu sinceramente não acho que isso seja algo ruim. O Steven só está amadurecendo e envelhecendo e a partir de agora ele está tomando uma posição mais centrada e menos eufórica ou emocionada sobre várias questões. O menino tem o mesmo costume de desabafar com animais não falantes que o Steven canônico possui. E temos que admitir que ele ainda pegou bem leve na resposta ao ratinho do Lars porque poderia ter sido muito mais cruel do que aquilo. Branco jamais pouparia crueldade na hora de humilhar alguém. Ainda mais se aquele alguém está merecendo uma humilhaçãozinha básica. Ela passava e agora ele está passando com esse papinho de eu sou mais velho então eu não tenho que saber o que é melhor pra todo mundo ficar bem, ficar protegido. Passa muito uma vibe de sua mãe sabe mais. Pra quem não lembra de onde veio essa discussão ou rixa entre aspas do Steven e do Lars, na terceira temporada da O Quando o Lápis Foge e Acaba Tindo de City, Lars e Steven trabalhavam no Big Bagel. O menino foi fazer o inventário da loja no frigorífico e quase ficou preso lá no meio da inundação porque o Lars cagou pra ele e simplesmente deixou o menino esquecido lá. Nem pra se desculpar depois ou perguntar se ele ficou bem. Não, não. Só foi um grandissíssimo babaca que ele sempre é enorme. E olha aqui esse Lars não dá pra defender. O Lars e o Steven, quando você assiste, inclusive eu vou fazer esse ano novo aqui no canal, a gente já reagiu ao Steven, Casa Coruja, estamos vendo Miracos, muita coisa bacana rolando no canal. E, né, com a gente, normalmente o prefeito antecipado no canal. E tá falando isso, o Lars e o Steven eu gosto, cara, mas esse Lars não tem como gostar não. Mas sempre esperamos. Eu sinceramente não me importo nem um pouco que o Steven crucifique o Lars pelos pecados dele e afins, porque eu acho ele um personagem muito babaca. Eu jamais engolir a redenção que a série original deu pro Lars. Tipo, pra mim, se você teve que esborrer e começar a mudar os traços que estavam errados e problemas em você, você nunca esteve no caminho certo. Agora nos resta acompanhar a A.U. e descobrir se The Jack Hove vai ter pulso firme pra mudar o destino do Lars nessa história. Já que ele é um personagem secundário que nunca teve destaque real até... É, na White Diamond de A.U. mesmo não teve. Sim, sim, teve como amiga próxima do Steven branco, Buck, Jenny, crime azedo e ele já ficaram super próximos no capítulo... Ah, mas também não vamos exagerar, né? Teve um capítulo ali pros... pros adolescentes, né? Foi como se também tivesse várias situações que estavam juntos, né? A máscara, mas o babaca do Lars ainda é uma icógnita. Também preciso mencionar que o próximo capítulo, que sairá no dia 16 de junho, se chama To the Moon and Back, até a lua e voltando, cuja capa do capítulo são Steven e Pérola na nave da branco que usaram no fim da temporada anterior. Então, já teorizem o que vocês acham que pode acontecer nessa volta até a base lunar. E pra esse vídeo é isso, galera. Também curtinho, mas antes curtinho e regulado o quê? Num hiato de, sei lá, seis meses. E vou falar em hiato, ainda não temos nem sombra de data de quando o The Jack Hove realmente vai parar pra ter hiato. Os episódios vão continuar bissemanais por um tempo. Comenta o que vocês acharam do Steven Branco. É, mas é isso, galera. Chegamos ao finalzinho aqui de mais um episódio do nosso querido... Mais um episódio do White Diamond de Lúbis, o número 80, hein? Rapaz, que doideira, hein? Já assistiu bastante. Lembrando que você pode conferir a playlist aqui. Se não, tá bom, vou deixar. A gente já ajudou toda a White Diamond. Tá reagindo a Magenta, agora a gente tá reagindo a Miraculous também. Mas tem muita coisa bacana aqui. Tem a Rasmim Hotel, tem a Luva Boss, tem a Casa Coruja no sistema de membros. Gravity Falls agora, bem bacana. Vou pedir pra vocês deixarem aquele likezão. Caso você não conheça o meu querido, né? Meu querido, pra mim já é um queridão do Hora Cartoon. Conheçam o canal dele, é muito bom. Já sou inscrito aqui, já vou deixar aquele likezão bolado. Vou até ativar as notificações aqui, ó. Pra quando tiver vídeo novo, simplesmente ativar aqui do canal. Vou deixar aqui um comentário pra eles aqui. Caso você queira dar uma curtidinha lá, ou também, né? Comentar alguma coisinha. Sinta a sua vontade. Comenta aqui embaixo também aqui no canal, tá bom? Ajuda bastante. Esse, pra vocês terem muito bem de coração. E valeu. Falou!